O que é isso, cara? Vai pra sua casa, velho. Você é autoridade lá na rua. Vai pra sua casa, velho. Na propriedade particular você não é nada, cara. Vai pra sua casa, meu irmão. Para! Vai pra sua casa, meu irmão. Vai pra sua casa, cara. Você vai acionar quem hoje? Um juiz? Porque na minha propriedade quem manda sou eu, cara. Para! Você não entende de lei? Você é analfabeto!